Fala galerita, começando mais um vlog aqui pra vocês no canal do Monstrão E hoje um vlog muito especial, cara Pelo seguinte fato, cara Monstrão tá indo viajar A convite da Activision aí do Call of Duty Brasil Pra ir no evento do Call of Duty Next Que é um evento que vai rolar aí no dia 15 de setembro Onde vai ser revelado o multiplayer Modern Warfare 2, no caso, que lança esse ano Vai sair também informações do Warzone Mobile Do Warzone 2 e muitas outras coisas Além da gente que tá indo pra lá Influenciadores do COD A gente vai poder fazer live stream lá no nosso canal de lives No caso, o meu canal é do Facebook Game E também fazer vídeo pra caramba pra postar no canal do YouTube de games do Monstrão Eu não vou estar mostrando as gameplays aqui Não sei como é que vai ser Mas vou estar postando lá no meu canal Então vocês já vão ficar tendo gameplays aí Provavelmente a partir do dia 15 E já estamos aqui, ó Malinhas prontas, mochilinha pronta Casacão, né? Gato Oi Vai, gente, meia falta Nem é Gale Ô, filho Ô, filho Eles vão ficar aqui em casa E vai ter gente vindo aqui todo dia Pra ficar um pouquinho com eles Minhas coisas estão aqui Passaporte Eu tô aqui aproveitando pra dar uma olhada E olha o que o Netflix me indicou, mano Fuga de Alcatraz Tô vendo esse filme aqui Eu não sei se é o Clint Eastwood Que dirige também esse filme Mas ele é o protagonista, né? E, mano, muito foda, velho Tô vendo ali Vou terminar de assistir E depois eu vou me encontrar com uma pessoa aí Muito especial Que eu vou estar gravando também Beleza? Quer dizer, eu não sei se eu vou poder gravar, né? Porque como eu tô indo num lugar aí, né? Vamos ver Vamos ver Eu vou perguntar se pode Se poder, eu gravo Tá bom? Eu vou estar gravando também algumas partes lá em Los Angeles Pra quem não sabe, esse evento é lá em Los Angeles Então fiquem ligados que vai ter muita coisa Eu vou estar gravando, tipo, a maioria das coisas pra vocês Vou tentar gravar o que é relevante E não, whatever, né? E vou querer me sentir dentro do GTA V Dentro de Los Angeles Não é verdade? E vai ser muito legal Que também vai ter outros influenciadores Que já foram em viagens aí, né? O Probable Funk O The Darkness A Cherry Guns também vai O Zigueira A Rayana Que é do Codizão Né? Muito bom ver aí as minas Também tendo essa oportunidade, né? Principalmente mina focada em Cod Warzone E vamos que vamos Beleza? Então eu vou dar aquele corte aqui E depois a gente volta Vamos que vamos Uuuu! Aí galerinha Tamo aqui Malinhas aqui Já tô me preparando Já pedi meu Uber Três minutinhos e chega Tô indo me encontrar com a pessoa Pra gente ir junto E mano A ansiedade tá, ó Lá em cima, brother Tá aqui, ó Another level Tá quase saindo do vídeo aqui, ó Mas vamos que vamos É isso que é bom, mano Viagem assim é sempre gostoso Eu espero não ter esquecido nada, mano Porque eu lembrei de tudo Mas, né? É aquele esquema, né? A gente bota a porra toda E no final esquece alguma coisa Opa! Deu uma babadinha na câmera aqui Peço pertinho Tamo junto É nóis E que vamos Pra quem não sabe Esse evento é lá em Los Angeles E vou querer me sentir Dentro do GTA V Aí, pessoal Chegamos Tamo no aeroporto de Los Angeles Olha, tem até um delacinho Pra comer já O pessoal tá ali O japonês tá aqui atrás Tá resolvendo pepino pelo jeito Nossa, mano Viagem cansativa, mano 13 horas de... Só de avião Pelo amor de Deus Não, mas é bonito, hein? Porra! Olha isso Esse aqui é o aeroporto de Los Angeles Cara, caralho A gente parou um tempo lá no aeroporto de Houston Só que não deu tempo de gravar também Tava corrido pra caralho Aí eu não gravei nada Mas vou dar uma gravada aí no caminho Pra gente ir pro hotel lá Aí vocês vão ver Mas vai ser louco, viu? Só bora Cheguemos Aí, galera Chegamos Olha lá Check-in Teresinha O Java tá ali também Eu só quero um banho Pelo amor de Deus Olá 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 Olá, pessoal Olá, pessoal Aí, galera Tô aqui dentro do hotel já Já fiz meu check-in Olha isso aqui, mano Caralho Muito grande, irmão Muito grande Ali tem um elevador ali na frente Onde a Nive tá gravando Tem um elevadorzão que leva pra praia E tem um lugar ali também que leva pro coffee shop O pessoal ainda tá Algumas pessoas tão ali fazendo um check-in Vai ser muito louco, cara Nossa Felizão Recebi isso aqui E o pior Tem uma crocs Olha a crocs zona ali, ó Vou tá usando essa porra Já que eu não trouxe meu chinelo É nóis Enfim, galerinha Estamos no quarto de hotel Cara, tô acabado, mano Nossa, mano Esses pezinhos aqui, ó É, mano Tô cansadão, véi Tipo, eu não consegui fazer vlogs lá no aeroporto Né? Muitos Porque Foi uma correria danada, mano E eu tô carregando duas malas, né? Eu tava carregando Essa mala ali, ó Aquela grandona e a pequenininha A grandona eu tava despachando ela E a pequenininha A pequenininha não tá com porra nenhuma E a grandona, tipo, tá com as minhas roupas mesmo Porque Como eu comprei muita coisa aqui Que eu vou tá mostrando pra vocês Quando eu pegar e tudo mais Minhas comprinhas Eu mostro aqui Eu vou guardar tudo na pequena, tá ligado? E como é parada eletrônica É parada mais delicadinha Eu queria levar na mala de mão E não deixar na despachante Porque os caras pegam a mala Joga pra... Tomando Enfim Ai, ai Tô sentado aqui na cama Meus equipamentos estão tudo aqui Mano Tomei no cu Porque Antes de eu viajar Eu pensei Caralho, tem que comprar um adaptador de tomada, né? Porque País diferente Tomada diferente, né? Aí o Japa falou assim pra mim Ah, que não sei o que Não tem dessa não As tomadas são tudo igual Estão lindos Não tem isso não Aí eu chego aqui Aqui, ó Vou mostrar pra vocês O meu carregador Do iPhone Carregador Supercharger Do iPhone Padrão, né? Ele tem USB-C aqui E aí ele carrega o celular aqui Padrão Entrada dele é essa Aí o Japa falou assim Não Carrega de boa Aham Sei Olha lá E todas as tomadas Todas são iguais Aí você fala Ah, estou aí Pega Bota no USB aí Então É isso que é o problema Só tem USB O normal Aquele antigo Tá ligado? 2.0 3.0 Aquela versão grande Do USB Não tem USB-C Saca? Aí fudeu Tá ligado? Ali é a mesma coisa Tipo ali, ó São 11.52 ali Como vocês podem ver Olha lá Tem a tomada Um USB-C E o Monstrão tomou no cu Né? Vem, vim Tô sem o carregamento Mano, tô com a bateria descarregada Meu pai e minha mãe Deve tá querendo me matar Já Porque viajei E não consegui falar com eles Desde que eu cheguei Mas, mano Olha o quarto do hotel, véi Ó Tem uma... Ah, ali é a entrada, né? Eu nem gravei Daí da entrada Porque eu tava... Mano, tava com tanta coisa na mão Que não ia dar pra gravar, mano Mas aqui é a entrada Banheirão Cara Cinco estrela o bicho, hein? Ó, tá até um roupão aqui, ó Roupãozão Meu pai não sou a mão Banheirão Nossa, mano Esse banheiro aí vai... Eu vou estourar esse banheiro De tomar banho, mano Porque eu tô... Mano, 13 horas de viagem 13 horas de viagem Aqui tá ali minhas coisas Carteiros, caralho Tem que comprar... Vou ver até se eu compro Uma carteira nova pra mim Tem aqui algumas coisinhas Eu ainda não vou abrir isso aqui Vou fazer um pack opening Pack opening Um... Esqueci o nome Unbox, caralho Mas já vocês podem ver aí, ó Chinelona do MW2 Com o gorrinho do Ghost Legal, cara Pô E aqui é a vista do hotel, cara Aqui Vou botar pra vocês Essa é a vista do hotel, mano Ali na direita A praia Aqui embaixo tem O negócio... Não tem muita coisa, né? Mas tem algumas coisinhas E ali Os outros quartos de hotel Lá no outro lado, né? Enfim, eu não quero ficar falando Que eu tô cansado Mas eu tô cansado Porque a viagem... A viagem, cara Assim, é muito legal viajar Pra outros lugares, né? Que você não conhece e tal Mas, mano... Cansa pra caralho, viu? Aí eu vou ver o que eu faço, cara Vou descer Vou ver se eu acho um adaptador de tomada Ou pelo menos pra carregar meu celular decentemente Que eu não consigo falar com ninguém agora Porque meu celular tá descarregado E eu também vou aproveitar pra... Mano, não dá pra ligar nem o meu notebook, cara Vou ter que comprar, eu acho, uns três adaptador Porque se eu quiser carregar meu celular Carregar meu notebook e tudo ao mesmo tempo Tipo, fudeu, tá ligado? Eu acho que nem tem... Eu tenho que até ver se... Vou dar uma olhada se é o meu USB Se é o USB do meu notebook Porque meu notebook é pica Se ele tem USB-C Beleza? Agora eu vou desmontar as malas, né? E vamos ver, mano Tomou um banho Gostoso Maravilhoso O que que você viu o monstrão aí, ó? OnlyFans OnlyFans.com barra Matheus Estolha Brincadeira, gente Não vai ter isso não, pelo amor de Deus Aí, galerinha Tamo aqui dentro da Best Buy Né? Tamo dando uma... Olhada, né? Galerinha que curte aí a Best Buy Tem a porra toda Tem algumas coisas de celular ali da AT&T Que é tipo um operador de celular Tem aqui, ó DJI Isso aqui é coisa de drone Quem gosta disso aqui é o Só 7 Esses drones Ele gosta de drone de velocidade, né? Tem tipo, olha lá Tem as câmeras, né? Esses VDI aqui, ó Isso aqui é tudo câmera Tipo câmera da GoPro, né? Ó Mais câmera ali, ó Câmera zona Mano, tem de tudo aqui, cara Bizarro Tem muita coisa Tipo, olha lá Coisa de mesa Isso aqui é da Longitec, ó Blue Yet Vendendo Ó o bagulho da Blue Yet aqui Pena que não dá pra comprar um desses Porque não cabe na minha mala Mas o pessoal tá ali O funkzão A Nive e o Patriota O japonês tá dando uma O japonês tá dando uma olhada No celular Ou no relógio Não sei E a gente tá em busca De um adaptador de tomada E ali até, ó Onde o cara tá ali, ó Tem ali um Bagulho só dando um gato Aí, pessoal Tão chegando aqui na No Piro de Santo Amor Solzão de Verdansky na cara Nossa, o que eu andei hoje, gente Não tá escrito Mais uma roda gigante Igualzinho, cara Quantas vezes será que Não é no GTA Não chegou ali, ó Que a gente tava andando ali, né Pra aquela direção A gente meteu um A gente meteu um atropelo ali De carro A praiazinha é de boa? Você chegou nem a entrar Como é que era? Cara, eu bati Botou o pezinhozinho Era frio? Ah Aí, Zigueira, é aqui, tá? Não posso Mas eu sou carinho, ó É, você tá acostumada, né? Não tô acostumada Ué? Tem tempo que eu não vou, é Caralho Todo mundo quase caindo Porra A pressão abaixou A pressão abaixou Porra, você tá maluco Muito louco, velho Pior que tem um filme Daqueles do Liam Neeson Que é o Busca Implacável Que termina ele aqui no pier Ele fica, tipo Ele vai tomar um milkshake Com a filha dele aqui Acho que é nesse lugar aqui, ó Nesse buba Nossa senhora Cara, cara, animal, velho Cara, animal, velho Tem que procurar pouco a tua voz Um pouquinho Agora estamos voltando Olha lá Muito Muito foda, mas Cansado, velho Amanhã a gente vai ter A gente vai ter um teste de tudo Antes do evento A gente vai ter um teste Aí eu vou estar gravando o que pode ser gravado lá Porque a gente não sabe o que vai ser liberado antes do evento Como é um teste, né? Talvez eles não querem que dê Spoiler de nada antes do evento Mas aí eu aviso pra vocês, tá bom? Tamo junto Vou encerrando o vídeo aqui Um beijo E Fui Então vamos vai o Fortnite vs Kod, hein? Olha lá Um beijo